Olá, eu sou a Paula, professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e faço parte da equipe do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. E eu sou a Laura, filha da Paula, e hoje eu vou fazer um experimento para a minha escola. Isso, e a gente decidiu aproveitar e filmar esse experimento para disponibilizar com o pessoal do museu. Aproveitando que a gente está fechando a Semana de Educadores do Museu, já que essa semana nós tivemos o Dia dos Professores, e eu aproveito para agradecer todos os professores que têm participado das atividades do museu. Aqui atrás a gente tem a Helena, né Helena? Faz tchauzinho. Laura, explica um pouco o que sua professora pediu para fazer. Ela pediu para a gente fazer um experimento sobre as propriedades para a água, né? E eu e minha dupla, que é minha amiga, que a gente está fazendo junto desse experimento, a gente decidiu fazer sobre o calor específico. O calor específico é mais ou menos assim. Pensando no mar, você percebe que geralmente a tarde ele está meio gelado, mesmo estando bastante sol, e aí à noite ele demora para esfiar, porque o mar, a água na verdade, né, ela consegue absorver bastante quantidade de calor sem ela ficar quente. E também para soltar o calor ela demora bem mais. Laura, explica então como que vai ser o experimento. O experimento vai ser assim, terá uma vela aqui e uma bexiga aprimorada. Terão três bexigas que a gente irá trocando de acordo com o tempo que elas estourarem, né? Terá uma de areia, uma de ar e uma de água. E a gente vai perceber que a de água não vai estourar, porque ela vai demorar muito para aquecer. Então, a vela vai se apagar antes da bexiga estourar. Pera lá, pera lá. Então, pera lá. Então, o seu experimento tem uma hipótese. Tem. É isso? Qual é a sua hipótese? Vai pôr três materiais. Água, areia e o que mais? Ar. Ar. Então, você está imaginando que a vela vai aquecer o quê? A bexiga. A bexiga que dentro vai ter ou água, ou areia, ou ar. Mais, mais. E aí você está com a hipótese de que alguma delas vai aquecer mais. Qual que você acha que vai aquecer mais? Talvez a de ar ou a de areia. Você ainda não sabe, certo? E aí, essas que vão aquecer mais, vão estourar mais rápido porque vai encostar na vela, é isso? Exatamente. Todas estarão com a bexiga encostada na vela, encostada no fogo, né? Então, mas a de água, a minha hipótese é que a de água não irá estourar porque o calor específico não permite que ela se aqueça tão rapidamente. Ok, entendi. E como que você vai garantir que o seu experimento seja bem feito? Porque se a gente fizer a primeira, o primeiro balão, a vela vai ser consumida, o tamanho dela vai diminuir. O que você vai fazer para garantir o seu experimento? Então, para garantir que o nosso experimento seja bem feito, a gente tem um pacote com várias velas idênticas e várias bexigas da mesma marca, do mesmo tamanho, assim. Tá, e você provavelmente vai ter que encher com a mesma quantidade? Mas ao menos assim, porque também as misturas têm que fazer os diferentes coisas do tipo. Muito bem. Então, tá bom. Então, agora a gente vai tentar montar o experimento. Bom, essa aqui é a primeira tentativa. No fundo, eu tinha entendido o experimento um pouco diferente. E a gente vai fazer um teste. Minha hipótese é que quando a gente aquecer aqui, acender a vela, vai aquecer o ar dentro da bexiga e a bexiga vai crescer. E a gente vai ter que cronometrar isso também para ver quanto tempo isso acontece. Mas a Laura estava me explicando que, na verdade, não é assim o experimento. Como é que é, Laura? Eu, pelo que eu vi no vídeo, que eu pesquisei no YouTube para ver como era feito esse experimento, Eu percebi que estava bem mais perto a vela da bexiga. Esse daqui eu acho que vai dar errado. Ou não vai provar o que eu estou querendo fazer. Vai provar outra coisa. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Bom, a nossa assistente vai estar cronometrando. Deu nem um segundo. Mesmo de um segundo. A gente não sabe se estourou. Por quê? Encostou na bexiga? Você acha que encostou, Laura? Eu não sei. Eu estou meio um susto na hora. Então, tá bom. Vamos para o segundo teste. Vai que você consegue. Dá na minha mão. Dá na minha mão. É super rápido, Laura. E eu acho que não encostou na bexiga. Bom, agora a gente já está na bexiga cheia de areia. Tem um pouco de areia aqui embaixo. Laura, fala um pouco, relembrando o que aconteceu. Então, relembrando o que aconteceu, foi assim. A de ar, né? A gente não sabe muito bem se estourou porque encostou. Ou se foi mesmo pelo experimento. Porque se foi por causa do experimento, o que aconteceu? Ou para dizer que o ar foi comprimido, né? E explodiu? Ou... Não, foi errado. Desculpa. Foi... Encheu mais e gerou que explodiu, né? Mas eu acho que não foi por causa disso. Porque nem deu tempo do ar expandir. A hipótese mais provável é que, de alguma maneira, o fogo encostou. Ou a bexiga é muito pouco resistente a qualquer tipo de calor. E aí já estoura. Eu acho que nem deu... Minha impressão é que nem deu tempo de interagir com o ar dentro da bexiga. Assim, né? Mas esse experimento podia ser mostrado mesmo que a bexiga seja bem frágil. Bem frágil. Vocês vão perceber, pelo que eu penso, né? Pelas minhas hipóteses, que a diabla não vai explodir, né? Então, mas vamos ver. Porque quando a gente acender aqui, quase com certeza vai encostar na borracha. Provavelmente. E aí a gente... Será que vai estourar de cara? Vamos ver. Eu achei. Deixa eu acender dessa vez agora. Porque eu quero ir muito devagar. Colo. 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 Pera aí, Helena. Eu já te dou cola. Ah! Pelo visto... Seja porque... Eu acho que assim, a areia, né? Ela não consegue reenter muito calor sem que a areia, tipo, seja explodindo. Não, não. Eu acho que não. Eu acho que o fogo tá encostando na borracha da bexiga. E isso já é suficiente pra explodir ela. Vamos testar com a de água agora pra ver o que acontece? Vai ser a nossa última tentativa porque a gente só tem mais um balão. Qualquer coisa, se der errado, a gente volta aqui na casa da minha avó, outro dia com mais bexigas e podemos fazer mais testes. É isso aí. Essa será a nossa última experiência com a bexiga d'água. Vamos ver se minha hipótese está correta. Devagarzinho. Tá, então me explica o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo é que, talvez daqui a pouco, comece a vazar água. Porque faça um furo na bexiga. Mas não seria culpa da substância que seria dentro. Seria bem mais culpa da bexiga, né? A água agora, ela está retendo o calor. Ela vai demorar muito mais tempo pra estourar, por exemplo, porque a água, ela consegue retender grande quantidade do calor que essa vela está emitindo até ela se esquentar de verdade. Tá, então quer dizer que a borracha da bexiga, ela é frágil devido... E se a gente encostar o fogo, ela estouraria no vento. Mas como tem a água resfriando, é isso? Exatamente assim. A areia, ela explodiu, não foi também só por causa da bexiga. Foi porque a substância areia, ela não consegue ter grande quantidade de calor antes de ficar quente. Mas quando a gente vai pra praia, a gente queima o pé pisando na areia. Aí a gente queima o pé, porque a areia, assim, a areia, ela se esquenta muito rápido. Porque o sol batendo, aquele sol, principalmente de praia, que é bem forte, ele esquenta muito rápido a areia, porque ela não resiste muito, assim. A água, ela consegue... Você percebe que quando você vai no mar, a areia está pelando. Você tem que andar até de chinelo. Mas o mar está gelado. Isso é porque a água, ela consegue reenter grande quantidade de calor antes dela ficar quente, né? Isso é perfeitamente... Na verdade, eu acho que ela vai aquecendo aos poucos, é isso? Demora muito mais. Tá. E você percebe que quando está mais anoitecendo, assim, e já passou todo aquele sol da tarde, tudo, a água já fica bem mais quentinha do que, sei lá, de manhã, quando se foi. Tá. Então, pera lá. Então, significa que a água, ela vai aquecendo mais devagar e ela perde calor... Bem devagarzinho, assim. Enquanto que a areia ganha calor... Muito rápido. E? Perde calor mais ou menos. Muito rápido, provavelmente, também. Certo? Aham. E o nome dessa propriedade dos materiais, como é que é? É calor específico. E você sabe dizer se um calor específico alto, significa que ela perde calor rápido ou devagar? Como é que funciona? Um calor específico alto, eu entendi durante as aulas, foi que ela perde calor mais devagar e ganha calor bem devagarzinho também. Então, tá joia. Vamos ver se tudo isso é verdade, certo? Qualquer coisa a gente vai estudar, ok? Então, a gente percebe que a bexiga já tá super preta e a chama da vela, ela se... Como se espalhasse na superfície da bexiga. Muito interessante. A gente já tá aqui há vários minutos e a bexiga ainda não estourou. Laura, a gente já tá aqui há vários minutos, já até levei a Helena no banheiro e ainda não estourou. Ele tá ficando... Nossa, já já vai estourar, Laura. Eu tô percebendo aqui que ele tá se espalhando o queimado, ele tá indo assim... A borracha tá toda. Mas a ponta, a ponta onde está a vela, literalmente pegando assim a vela, está praticamente um carvãozinho, dá até para tirar uns pedacinhos de queimado. É, porque eu acho que a borracha tá aqui contendo, né? Aham. Bom, o que você faria de diferente nesse experimento agora, Laura, se você fosse repetir? Se eu fosse repetir, eu não sei se eu faria tantas coisas diferentes, porque eu achei que ele foi bem sucedido, assim. Mas a parte mais chata desse experimento é que quando você coloca o balão de ar e areia, como eles têm um calor específico muito, muito baixo, eles explodem. Então não dá nem pra ver o time, assim, né? Será que a gente podia testar com outras substâncias, do tipo óleo, shampoo, sei lá? Talvez, mas eu acho que isso fica mais pra uma próxima vez, assim. E também a gente tem que ver se não vai acontecer algum processo químico que se é uma fumaça tóxica, coisas que não sejam boas de saúde. Nossa, muito bem pensado. Eu não tinha pensado nisso. Não sei se vocês repararam, quando eu fui fazer com a areia, voou areia na minha cara. Então, a Laura tava brincando de usar esse óculos de proteção aí. E acabei usando. Mas, na verdade, ela tava mais certa. Por sorte, eu também uso o óculos, não chegou a entrar areia no meu olho diretamente. Mas, voou na minha cara. E lembre-se, não façam isso sozinho em casa. Se seus pais não deixarem você mexer com bexiga, com água, com vela, né? Com fogo. Essas coisas aqui, talvez essa fumaça, até que se era bexiga, pode até ser tóxica. A gente tá correndo risco aqui. Tá um cheirinho, mas não tá muito forte, não. Mas as janelas, tudo tá aberto aqui pra circular o ar, né? Exato. Bom, eu sempre costumo dizer que se o homem não brincasse com fogo, a gente não tava onde tá, né, Laura? É. Mas a gente tem que ter segurança na brincadeira, certo? A Laura sempre foi uma incendiária, né, Laura? Então, tá bom. Eu agora vou fazer uma filmagem aqui da lateral, só pra vocês verem como que tá interessante a borracha da bexiga. E a gente vai ficar esperando até essa bexiga estourar. Olha, aqui é pra vocês verem como que a bexiga tá um negócio maluco, já. Então, pessoal, esse foi o nosso experimento, né? Eu achei que ele foi bem sucedido e conseguiu provar o calor específico. Mas eu vou deixar as explicações mais específicas, vamos dizer, né? Com minha amiga Laís, que é minha dupla, a gente decidiu dividir assim, né? Então, acho que foi isso, né? Qualquer coisa, se essa bexiga estourar, eu venho... Eu venho... Qualquer coisa, se essa bexiga estourar, já estourou, né? Mas vocês perceberam que ela demora muito e eu acho que a bexiga estourou muito mais por causa do fogo que estava aqui embaixo com o contato com a borracha. Que a borracha, assim, ela derreteria isso, a gente meio que já sabia. Mas vocês conseguiram perceber que a água, ela conseguiu reter muito o calor, sabe? Muito legal, Laura. Agora você limpa a bagunça. Ah, não. Tchau. Tchau. Tchau.